Tá ruim Pra mim Minha história tá perdida ainda, dizem Tua vida acabou Mas não fique assim Isso não é motivo pra você ficar assim Eu pensei que é difícil, mas Jesus tá vindo aí Daqui a pouco vai passar, ficar ligada pra nele Tu tocar e curada vai ficar Não é bem assim Eu não posso me afastar e muito menos sair daqui Já se passaram tanto tempo como está Pra mim Já se passaram tanto tempo a minha impureza Não acabou Mas espera aí Ouça o barulho de uma multidão O mestre vem aí Não tenha medo, ele tá chegando Se prepare Se na rola da sua veste tu tocar, ele vai Ele vai te curar Ele vai te curar Eu vou lá, tô indo lá Em suas veste, eu vou lá, vou me desfaçar Para entrar na multidão Ninguém vai notar Só quero chegar, não quero aparecer E hoje o meu milagre do meu milagre E hoje o meu milagre eu vou receber Tô entrando Tô chegando Invadindo a multidão Invadindo a multidão Invadindo a multidão Alguém me tocou Alguém me tocou Porque de mim saiu virtude E os discípulos disseram assim Mestre, a multidão te aperta e te oprime Alguém me tocou Porque de mim saiu virtude Fui eu, Senhor Eu estava parada, angustiada naquele arraial Já havia gastado tudo que tinha E há mais de doze anos ainda me encontro aqui parada Enquanto isso, as minhas amigas vão Vem, vão novamente E a minha regra não para E ainda estou na mesma situação Pensei comigo Se eu ficar aqui, eu morrerei Então optei em vir aqui Enfrentar, tocar, te adorar E agora eu estou em tuas mãos Eu já sinto diferença em meu corpo Eu já me sinto mais forte Olha a minha pele Eu já vejo vermelhado o sangue em minhas veias Estou curada? Sim, estou curada! Vai, paz, mulher A tua fé te curou Tu acaba de conhecer, mulher O eu sou o que sou Pode se alegrar Pois o livramento pra ti chegou Se estás angustiando Eu sou Se estás calado Eu sou Precisando de um abraço Eu sou Eu sou o que sou Se precisa de uma cura Eu sou Eu sou o que sou Se precisa de uma benção Eu sou Eu sou o que sou Se precisa ser transformado Eu sou o que sou Eu sou o que sou Batizando aqui Batizando aqui Fechando cova lá Tô operando aqui Movimentando lá A minha igreja Tô marchando Tô marchando Tô marchando É hoje que eu decidi Curar você Mudar tua vida Mudar tua história Mudar tua casa Mudar a família Tô passando Batizando Renovando aqui É hoje Toca 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 Tô curando Libertando Batizando Renovando Sai câncer Sai edes Sai depressão Sai opressão Fui eu que cheguei Fui eu que entrei Tô passando Libertando Batizando Trabalhando Sai Acalma a tempestade Eu tô repreendendo Toda potestade Hoje eu decidi Foi pra te curar Levanta tua mão E receba tua vitória Hoje eu decidi Foi pra te curar Levanta tua mão E receba tua vitória